Olá pessoal, bem-vindo ao nosso super mega aula na madrugada de hoje. E aí, tá tudo bem? Dá um ok pra ver quem tá escutando legal. E vamos começar a nossa super mega, né, extraordinária aulinha do dia 30 de junho, tá? Dá um ok, pessoal? Tá tudo bem? Belezinha? Vamos começar. E aí, animados pro nosso aulão? Quem tá na nossa aula na madrugada hoje? A Urialba, cara, nossa lendária Arialba, né, na aula na madrugada de hoje. Bem-vindos a mais uma aula, pessoal. Uma aula especial aí, beleza? Uma aula muito legal, uma aula muito voltada pras provinhas de concurso. Beleza? E a gente vai conversar rapidinho sobre os cenários de concurso em 2016 e 2017, tá? E já vamos começar a nossa super mega aula, tá? Beleza? Legal? Então, pra quem não está escutando aí, não tá me escutando, né? Aí não tem jeito, tá? Mas pra quem, beleza? Tá com problema de áudio, por favor, pressione F5, né? Ou então usa outro navegador, beleza? E vamos começar a nossa super aula, tá tudo bem? Beleza? Olha só, pessoal. Legal? Fiz um levantamento aí de vagas, né? Da estruturação de vagas que é necessário, né? Agora em 2016, 2017. Cara, o número de vagas, pessoal, né? Necessárias para preencher os concursos públicos em 2016 e 2017 é algo surpreendente, tá? Beleza? É algo superando aí 500 mil vagas, tá? Pra você ter uma ideia, só o NSS que teve concurso agora, já uns dias atrás, né, pessoal? Teve concurso NSS, né? A precisão de um outro concurso, né? Já é absurda, beleza? A precisão de um outro concurso agora, necessariamente, já é o quê? Absurda! Então, isso é muito sério, beleza? Legal? Fora, por exemplo, Receita Federal, que o pedido de concurso para Receita Federal já foi feito agora. Polícia Federal pedido já na mesa do Ministério do Planejamento. Então, o número de vagas para 2016 e 2017 é uma coisa fora do comum, beleza? Legal? Tanto para nível médio, como para nível superior. Tanto para concurso em nível federal, do que concurso estadual e concurso municipal. Beleza? Legal? Porém, né, teve uma ideia aí, vocês escutaram, claro, uns dias atrás, sobre a suspensão dos concursos em 2016. Escutaram isso ou não? Banco Central, né, Vanessa? Banco Central, a precisão também está na minha lista aqui, vou falar para vocês. Galera, vocês escutaram que os concursos foram suspensos aí, em nível federal, em 2016, concordam? Beleza? Mas deixa eu perguntar para vocês, né? Olha só, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês, pessoal. Se a prova, se o edital saísse hoje, tá? Se o seu concurso, que você está precisando, o edital saísse hoje, por exemplo, o edital saiu hoje, você estaria preparado para essa prova? E aí? Olha, o edital saiu hoje e a prova é tipo assim, daqui a um mês, um mês e meio, você estaria preparado para essa prova? Na verdade, a gente nunca está preparado para essa prova. E olha só, eu dou aula para concursos públicos, pessoal, já tem 16 anos, cara. E essa ideia de suspensão de concurso sempre aconteceu, sempre aconteceu, né? Beleza? E eu nem preciso ir muito longe. Se a gente for dos últimos 10 anos, por exemplo, no ano de 2007, né? Lembra daquela época derrubada da CPMF? Que não tinha mais CPMF em 2017? Em 2007. Que o governo anunciou o final dos concursos em nível federal? Beleza? Legal. E houve o final desse concurso em 2007? Não. Teve um pouquinho de concurso. Só que teve um problema. Em 2008, né? 2008, galera, rebentou disso aí, edital. É? Em tempo recorde, assim. Um atrás do outro. Beleza? Legal. E para quem estava reclamando, meu Deus, minha vida acabou. Os concursos foram suspensos. Não passou na época nem para amigo da escola, cara. Isso é muito sério. Beleza? Então, galera, em 2007, foi mais... Isso eu não vou muito longe. Eu vou nos últimos 10 anos para cá, tá? Se eu for antes, a gente tem outros casos também. Só que 2007 foi uma coisa, assim, fenomenal, né? O governo anunciou, devido ao final do CPMF, o final de concursos públicos, praticamente finalizou o concurso, suspendeu o concurso, né? E as pessoas deixaram de estudar. Em 2008, né? A concorrência aumentou tanto, tanto. Era tanta gente inscrita, só que não tinha gente o quê? Preparada. Aí é muito sério. Beleza? Legal? Não diferente, em 2008, rebentou disso aí, concurso. Em 2009, o governo chega e anuncia de novo, né? Legal. Em 2009, o governo chega e anuncia de novo. Pessoal, acabou os concursos no Brasil, né? Suspenso os concursos no Brasil. E quando eu fui suspenso o concurso no Brasil em 2009, né? Foi aquele caos, né? Beleza? Aquele caos, aquele desespero, né? Todo mundo parando de estudar, os cursos para concursos, as ideias online, tudo, né? Tipo assim, parou. Ninguém estava estudando, né? Legal. E nem precisou sair de 2009. No começo, no final de 2009, até o começo de 2010, explodiu de concurso no Brasil. Pessoal, era tanto concurso, tinha tanto concurso, inclusive, no mesmo dia, né? TRT da vida espalhada no Brasil inteiro, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Choveu de concurso, cara. O problema é que os candidatos não estavam o quê? Preparados, né? Por quê? Pelaquilo, ai meu Deus, parei, minha vida acabou, né? Beleza? Então, quem já tem aquela ideia preguiçosa de parar de estudar, né? Sempre vai parar de estudar quando tem esses anúncios. Beleza? E quando volta, é tarde demais. Legal? E quem se prepara de uma ideia ideológica mesmo, se preparando durante a semana, sem parar, quando sai o concurso, passa num concurso com o pé nas costas, né? Beleza? Passa com o pé nas costas. Por exemplo, você passa em tanto concurso que você vai escolher qual o cargo que você quer. Beleza? Legal? Vamos lá. 2011, pessoal. Começa a era PT no Brasil, tá? Em 2011, na verdade, começa não, né? Já entra uma segunda era. Quando entrou a Dilma, cara, qual foi a primeira ideia em 2011? Caramba! Acabou os concursos no Brasil. Não é isso? Cara, foi um desespero de novo, né? Pessoas pararam de estudar. Aquele desespero total. Beleza? Só que tem um problema, pessoal. Em 2013, 2014 e 2015, cara, saiu tanto concurso. Tanto concurso, tanto concurso, tanto concurso, né? Que as pessoas desesperadas, né? Não sabia para qual estudar. Beleza? Tem gente que chega em mim e fala assim, Ô, professor, eu estou me preparando para a Receita, para a Polícia Federal e para o Tribunal de Justiça aqui do meu estado. É possível, pessoal? Fala a verdade. É possível você passar para a Receita, para a Polícia Federal, né? E também para o Tribunal de Justiça e também para a Analícia Administrativa do Tribunal de Contas? É impossível, cara. Não adianta você estudar o Léo, pessoal. Beleza? Ah, professor, eu estou estudando para 10 concursos. Um no nível federal é impossível. Você tem que ter um foco. E esse foco você só pega no decorrer de provas e provas e provas. Beleza? A área policial é uma área. A área administrativa é a área. A área de fiscal é outra. Então, você tem que ter um foco muito sério na sua vida. Quem atira para tudo quanto é lado não acerta ninguém. Concorda? Quem tem aquela estrutura de estudar diversas, diversos editais, saiu de tal, eu estou estudando para ele. Por exemplo, quais são as matérias que você está estudando agora, meu aluno? Eu estou estudando constitucional, administrativo, informática, português, afo, direito tributário, contabilidade. Cara, o que você está fazendo? Beleza? Você não está tendo nenhum foco na sua vida. Contabilidade é para a área fiscal. Você está estudando para a área fiscal? Ah, mas eu estou fazendo contabilidade ali só para... Vai que eu esqueço. Não tem nada a ver isso, cara. Você tem que ter um foco muito sério. E esse foco, pessoal, você tem que ter um direcionamento. Beleza? É possível estudar 10 anos para a prova de concurso e não passar, pessoal? Fala a verdade. É possível você estudar 10 anos para a prova de concurso e não passar? É possível. É possível. Desde que você estude sem o quê? Sem foco. Sem determinação. Isso é muito sério. Candidato que lê tudo, ele não passa em prova. Candidato que lê uma bíblia. Por exemplo, qual que é o melhor livro de informática para concurso público? Não existe um melhor livro, porque livro te enrola. Livro você vai aproveitar 10% ali. Beleza? É possível passar em concurso público sem nenhum livro na vida? Claro que é possível. Beleza? Desde que você estude o que é direcionado, o que realmente interessa para vocês. Isso que é o difícil. É você ter uma direção. É você ter um foco. É você não ficar perdendo tempo com conversinhas que você tem que estudar tudo. É mentira. Beleza? Dentro da informática, eu falo com muita propriedade para vocês. É possível saber tudo? Claro que não. Informática no mundo, a TI no mundo, pessoal, tem mais de 190 profissões. Concorda? Você vai estudar tudo? É impossível. Beleza? Você tem que ter um foco. E para ter um foco, você tem que estudar o que interessa. E para estudar o que interessa, você tem que ter um direcionamento de professores especialistas no assunto. Beleza? Não adianta você pegar um show de aula, uma estrutura de aula e você não ter o foco. Porra, a aula do professor é muito legal. Aí quando você chega na prova, você não lembra dele. Aí é foda. Legal? Agora, é possível passar em prova de concurso estudando três meses? É possível passar em prova de concurso estudando um ano? Claro que é possível. Desde que você tenha um foco, uma determinação e uma quantidade de horas estudadas. Lembrando que a qualidade de horas estudadas não está ligada à quantidade de horas estudadas. Tem gente que estuda 10 horas e não estudou nada. Beleza? O que você estudou hoje? Hoje de manhã eu estudei 5 horas de AFU. Aí eu estudei mais 4 horas de contabilidade. Aí eu estudei mais 4 horas de arquivologia. E peraí, a arquivologia, AFU e contabilidade são matérias que nunca vão bater no mesmo concurso. Quase impossível. Então não estude isso. Beleza? Lembrando, pessoal, que necessariamente você tem que ter o quê dentro da sua alma? O básico, tá? Necessariamente você tem que ter o quê? O básico. Se você não tiver o básico, é impossível, impossível passar em prova. E o que é o básico? Informática, português, raciocinológico e atualidades. Beleza? Essas 4 matérias, elas tiram ou te colocam lá de fora dentro do concurso. Beleza? Então o foco é você estudar realmente isso. Realmente o que interessa para vocês. Foco, determinação. Estudar o que interessa. Procure um direcionamento. Procure um plano de estudo. Não estude tudo por tudo. Senão você estuda 10 anos e não passa em concurso público. Beleza? E como estudar direcionado? É ter uma instrução de um profissional da área. Procure alguém que realmente possa te dar uma ideia. Hoje na internet a gente tem vários professores assim. Porém, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Candidato de YouTube passa em prova? Muito difícil. Porque o candidato de YouTube, ele estuda muito ao Léo, cara. Tem professor que dá uma aula legal, beleza? Você fica lá no YouTube. Só que o cara está falando muita coisa que não cai em prova. Principalmente na área do direito, né? Que é tanta, tanta gente dando aula. Beleza? Legal. Português, ah, mas português eu sei, não sabe. A gente vai bem em uma prova em português e vai mal em 10. Legal. Informática é muito fácil, não é. Porque informática todo dia tem uma coisa diferente. Beleza? Direito constitucional é a prioridade, não é. Faz mais de 10 anos que direito constitucional não é a prioridade em prova de concurso. Não quer dizer que você não tem que estudar direito constitucional. Claro que tem, e muito. Tem muitos bons profissionais na área. O problema é focar. O problema é não você perder 10 horas da sua vida estudando uma matéria que às vezes cai em uma, duas, três questões em prova. Beleza? Então são provas em provas. Por exemplo, quem de vocês está focado hoje na área policial? E aí? Quem de vocês, pessoal, estão focados diretamente na área policial? Que é passar em concurso público, tá? Por exemplo, polícia federal, não é isso? Polícia civil de uma forma geral. Um monte de gente, olha só. Beleza? Só que, olha só, galera, quando alguém está focado nessa área, você tem que estudar como base a parte básica, né? O direito constitucional, administrativo, penal, processo penal é importante? Claro, claro que é. Mas tem uma prioridade. Na última prova de agente da Polícia Federal, né? Quantas questões foram, pessoal? 120 questões. Não é isso? 120 itens. Legal. Eu falava nas turmas, pessoal, essa matéria de agente da Polícia Federal é uma matéria que você tem que focar na parte básica. É o básico que você tem que ter. Se você não tiver básico, você não passa nessa prova. Beleza? E para ter o básico, você tinha que estudar o quê? Português, informática, atualidades e raciocínio lógico. Sabe quantas questões caiu de português nessa prova? 30. Tá? Quem tiver dúvida, pega a prova, tá? Tá no site CESP. Tá? 30 de português. Quantas questões tinha de informática? 20 questões de informática. Quantas questões de raciocínio lógico? 14 questões de raciocínio lógico. Tá? E quantas questões de atualidades? Né? Foram 10 itens. Se você somar isso aqui, dá 74 itens. Sabe qual que foi a nota de corte? 64. Beleza? Então, se você tivesse feito a parte básica e tivesse deixado em branco, condicional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial, contabilidade, afo, beleza? Né? Economia. Você, nove matérias, você tinha passado na prova. Então, tem que ter foco. Foco é uma coisa muito legal. O básico, pessoal. Quem é da área do direito? Sabe o que eu tô falando. Quem é da área do direito, é muito difícil pegar matérias como informática, como raciocínio lógico. Por quê? Porque passou aí, cara, cinco anos sem ver isso. Beleza? Agora, o direito condicional administrativo, pessoal, pra vocês que não são dados do direito, é muito mais fácil aprender condicional administrativo ou raciocínio lógico. É muito fácil mais aprender condicional administrativo ou aprender informática. É muito mais fácil condicional administrativo. Por quê? Porque é uma matéria, assim, é mais leitura, entendimento, fazer questão. São matérias importantes, é claro, mas tem que ter foco, tá? E o foco é na parte básica. Tendo a parte básica, você arrebenta em prova. Tendo o específico, você não arrebenta em prova. Tudo bem? Beleza? Legal? Então, a gente vai começar o nosso aula na madrugada hoje com o assunto de assinatura digital. Dá um ok pra ver quem tá acordado. Parabéns pra vocês, tá, pessoal? Tá? Meus parabéns pra quem tá aí, né? É muito legal vocês terem um foco na sua vida. Beleza? É muito bom a gente ter essa estrutura, assim, esse acompanhamento, tá? É muito legal mesmo. E sempre que eu precisar, eu tô sempre pronto a ajudar vocês, tá? Já faça acompanhamento de concurso público, tem 16 anos, cara. Beleza? Então, a gente vive pessoas e pessoas. Beleza? Por exemplo, olha um caso aqui, cara. A gente tá com uma aluna aqui na Lopassa Plataforma, que é a Arialba, né? Pessoal, a Arialba chegou no curso lá em Campo Grande, cara. Isso foi em 2014, né, Arialba, né? Chegou no curso lá desesperada, né? Preciso passar no concurso. O que eu tenho que fazer? Cara, eu montei mais ou menos a estrutura de estudo pra ela. Falei, estudo isso, isso, aquilo. Vamos lá, começa do zero, né? Só que teve momentos que... O que você falou? Teve momentos que a Arialba falou o quê? Ela falou, cara, vou desistir, né? Por que ela pensou em desistir? Porque, cara, família, trabalho, complicou um pouco, né? Hoje, a Arialba é uma servidora pública da Polícia Federal, cara. A gente é administrativo. Beleza? Então, galera, tem diversos casos assim. Só que ela não parou. Em nenhum momento ela parou. Ela teve uma persistência. Com as dificuldades, ela teve persistência. E ela teve um comportamento assim. Ela estudou realmente o que interessa. Legal? Ela teve aulas com professores aí, como, por exemplo, raciocínio lógico. Elias Daniel, né? Cara, Elias Daniel fez uma estrutura para ela. Ela teve aulas, por exemplo, de português, com diversos professores. Professor Sérgio, né? Teve aulas com o professor Dilmar, de raciocínio lógico. Teve aulas de informática comigo. Teve o professor Cícero Ribeiro. Gente, o professor Cícero Ribeiro era um concurseiro. O nosso, meu amigaço, né? Que dava aula comigo no curso. Lá em Campo Grande, no meu curso, tinha o professor de condicional, o Cícero Ribeiro. Para você ter uma ideia, o Cícero Ribeiro, ele nem era formado em direito. Não era formado em direito, cara. Não era formado em direito. Só que o cara, ele era concursado no TCU. Só que ele era concurseiro, cara. O melhor professor é o concurseiro. O cara tinha uma estrutura, uma forma simples de passar as informações. Legal? Que o cara passava. Aí você chega, por exemplo. Quando o aluno despreparado vai estudar, eu já conheço. Quando o aluno despreparado, ele fala o seguinte. Esse professor formou em quê? O que te interessa no que o professor formou? O que interessa é o professor chegar lá e dar o recado e fazer você assimilar as questões e você lembrar dele na hora da prova. Não é o título que faz alguém, e sim a convivência do dia a dia. Beleza? Legal? Por exemplo, eu formei em processamento de dados, cara. Eu nem queria ter feito isso. Na verdade, eu nem deveria ter formado para a minha profissão. Eu perdi um tempinho ali. Tudo bem. Mas foi uma coisa válida. É bom você ter um diploma. Legal? Mas, olha só. Na estrutura legal, galera, você tem que ver o que realmente o professor pode te ajudar. Tudo bem? Não é título que faz. Por exemplo, você pega currículo de professor. Cara, o professor é isso, isso, isso. Que bom. Que bom para ele. Mas ele passa o recado. Você consegue entender a estrutura? Com o qual é que você já teve aula com diversos professores que têm diversos títulos. Beleza? E não conseguiu te dar estrutura. É ou não é verdade? Agora, existem professores que não têm título. O cara não tem pós-graduação, o cara não tem mestrado, o cara é um simples concursado. Só que o cara chega e te passa o que realmente interessa. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar tudo da informática. Que a CPU foi criada em 1900 e pouco. Professor, você não vai criar, por exemplo, abrir um computador e mostrar para a gente? Claro que não, cara. Você não quer a prova. Professor, eu preciso estar lá o Linux no computador? Não. Professor, eu preciso ter o BR Office no computador? Não. Você precisa assistir uma aula e estruturar para a prova, entender para a prova de concurso. Persistência, fazendo exercício. Beleza? Isso é importante. Não é o título que faz o professor. E sim a forma como ele passa para vocês. O aluno não é o seu título que faz você passar. Não é o que as pessoas pensam de você. É o resultado de você e a prova no dia do seu concurso. Isso é muito sério. Beleza? Legal? Então, pessoal, tenha um foco. Procure profissionais que realmente te ajudam. Beleza? Então, tem diversos profissionais espalhados no Brasil. Pessoas boas. Pessoas estruturadas. Inclusive, pessoas de informática. Vários professores de informática muito bons espalhados no Brasil. Tem diversos casos. Legal? Então, por exemplo, a minha estrutura de aula é uma estrutura que talvez você não se encaixe nessa estrutura. Porque a minha aula, pessoal, ela é muito dinâmica. E tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho profissionais aqui em Brasília, como meu amigo Renato Santos. Que é um professor assim, cara. Ele é muito calmo, bem estruturado. Ele tem uma ótima aula. Beleza? Então, você tem que procurar pessoas que encaixam no seu perfil. Beleza? Isso é muito sério. Legal? Então, a gente ajuda, a gente estrutura. E o meu objetivo principal é que você passe na sua prova. Beleza? Legal? E eu não conheço ninguém que estudou de verdade com foco e não passou. Concurso é uma certeza. Eu vou passar. O tempo vai depender da sua qualidade de estudo, do seu acompanhamento e, principalmente, do seu empenho. Só depende de você. Não coloque culpa no mundo. Sempre fala assim, ah, estudei com o professor horrível. Não existe o professor horrível. Existe candidato sem preparação. Candidato, por exemplo, sem vontade. Se você pegar um professor muito ruim na sua caminhada, o que você tem que fazer? Se empenhar mais naquela matéria. Cobra do professor. Tira dúvida. Então, você faz o aluno crescer. Beleza? Hoje, eu me considero um bom professor. Por quê? Porque eu tive diversos alunos na minha caminhada que me fez crescer, cara. O que é aluno que me fez crescer? É aluno mandar mensagem. Professor, eu não estou, cara, não estou entendendo essa questão. Você explicou, eu não entendi. Tem como você me dar uma força? Professor, essa questão aqui, como é que é? Cara, eu aprendi a dar aula dando aula, cara. Dando aula. Foi assim que eu consegui hoje ter uma estrutura de aula. Dando aula. Tirando dúvida. E é minha obrigação te atender. Beleza? Se você perguntar alguma coisa para o professor, o professor virar cara, fazer cara feia, quer dizer que ele não vale o seu esforço. Não faça ele crescer. Beleza? E como que você faz o professor crescer? Perguntando. Enchendo o saco. Assistindo aula ou meia noite. Tá? Beleza? Mandando dúvida. Beleza? E se o professor fala, pô, sempre tem professor que fala assim, cara, pô, mas a minha vida é particular. Aluno fica perguntando, cara, é sua obrigação. Você veio ao mundo a isso. É igual um artista, cara. Você está no aeroporto, chega uma criança lá, alguém, eu vou tirar uma foto, o artista vira cara. Qual que é a sua profissão? Quer ser desconhecido? Para, filho. Tá? A sua profissão é essa. Então, seja o professor, ele tem a obrigação de te atender. Por exemplo, eu fico muito feliz quando alguém manda as dúvidas no grupo. Eu recebo diversas dúvidas durante o dia a dia. Essa pessoa me faz crescer. Beleza? Essa pessoa, ela coloca uma questão que eu não vi, tá? Beleza? Essa questão me deixa, essa pessoa me faz atualizado. Beleza? Então, no mundo dos concursos, pessoal, é isso que eu quero que vocês sejam, tá? Pessoas devidamente atualizadas, pessoas devidamente promissoras e você pensando em você primeiramente, né? No seu futuro, na sua garantia. O concurso público no Brasil é uma coisa que é muito legal. É constitucional isso, tá? Beleza? Legal? E quando você entrar no concurso público, eu sempre falo nas minhas aulas, faça acontecer, tá? Sabe quem vai salvar o Brasil, pessoal? Beleza? São os novos concursados. São os novos juízes. São os novos promotores. Essas pessoas vão salvar o Brasil. Beleza? Pessoas que estão entrando agora. Pessoas que têm gás. Porque os velhos concursados hoje estão preguiçosos, né? Não é uma coisa geral, tá, pessoal? Não é uma coisa geral, não. Não é uma regra. Mas a maioria das pessoas que estão há muito tempo no poder público, entrou, estão contaminados por um câncer, né? Que destrói o Brasil. Beleza? Que tem preguiça de atender um carente num posto de saúde. Beleza? É um policial que trata uma pessoa mal. Beleza? E assim por diante. Legal? Então, o Brasil, ele vai ser salvo por vocês. Pessoas que vão entrar e vão trabalhar oito horas por dia. Beleza? Pessoas que não vão pegar atestado, né? À toa. Pessoas que não vão mentir no trabalho. Pessoas que vão produzir. Pessoas... Porque pessoas que não produzem são pessoas mornas. E você deve ter vergonha de ser uma pessoa morna. O que é uma pessoa morna? Ah, amanhã eu vou trabalhar. Chega meio-dia. É, amanhã eu vou dar uma miguela, vou arrumar um atestado. Beleza? Ah, eu vou viajar. É melhor falar a verdade. Tá? Beleza? Por isso que eu acredito, galera, em vocês. Eu acredito em gente nova. Infelizmente, as pessoas que estão há muito tempo no poder, né? Estão destruindo. Beleza? Olha que o governo, olha o que os políticos estão fazendo. Porém, tem político bom? Tem. Político bom entrando novo. Gente nova. Beleza? Beleza? Olha o que alguns juízes no Brasil conseguiram fazer. Não é isso? Então, essas pessoas, esses juízes, esses promotores, que são pessoas concursadas, como você vai ser. Beleza? Um juiz é um concursado. Essas pessoas estão mudando o Brasil. Tá? Legal? Como algumas pessoas disseram aí no dia a dia, esses juizinhos aí de primeira instância, esses juizinhos de primeira instância estão aprendendo muito bandido no Brasil. Independente de partido, independente de estrutura. Estão aprendendo muito. Porque são pessoas novas, idealistas, que realmente estudaram para passar no concurso público. E não estão ameaçadas com o câncer que vive o Brasil hoje em dia. Beleza? Então, promete para você mesmo que quando você passar, você vai fazer a diferença tanto na sua vida, como na vida da sua pessoa, na vida da sua família. E seja um exemplo para os seus filhos, né, pessoal? Cara, o meu pai, minha mãe trabalha, se dedica. Fale de trabalho, mostre, leve o trabalho para a sua casa. Não seja uma pessoa morna, que só vai no trabalho público para ganhar o dinheiro no final do mês e ter estabilidade financeira. Beleza? Faça acontecer. Beleza? Questione, né? Coloque em prática o que você aprendeu. E aí, com certeza, a gente vai ter um Brasil melhor, tá? O que faz um Brasil melhor não é uma pessoa, não é duas pessoas, é um conjunto. E gente nova vai fazer o Brasil mudar. Beleza? Vamos lá. Vamos começar o nosso super aulão agora com a ideia de assinatura digital, pessoal. A assinatura digital é um assunto bombástico em prova de concurso. Beleza? Bombástico é mesmo. Assinatura digital, pessoal, é um assunto que despenca em cair em prova. Eu vou colocar aqui para vocês, né, algumas questões. Já coloquei algumas questões. Na verdade, 10 questões sobre assinatura digital. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Beleza? Vocês vão entender isso. O mais importante é entender. E o mais importante, professor, eu preciso criar uma assinatura digital. Pagar por isso, né? Precisa ou não? Claro que não. Você precisa acertar a questão, que é o nosso objetivo principal. Beleza? Vamos lá. Pessoal, para entender a assinatura digital, você tem que entender o que é uma assinatura no dia a dia. Beleza? Então, deixa eu perguntar uma coisinha para vocês. Existe uma palavrinha lógica que resume toda a informática. E como que chama essa palavrinha lógica? Essa palavrinha, na verdade, lógica, né? Acabei de repetir a palavra. Então, lógica é a palavrinha essencial. Beleza? Na hora de um concurso, para você que estudou muito, chegou lá, né? Olhou a questão, não entendeu a pergunta, você faz o quê? Usa a lógica. E se você usar a lógica, você vai conseguir acertar a questão. E se você não achar a lógica, não é vergonha nenhuma você não responder. Meu aluno tem que ser assim. Das 10 questões de informática, professor, das 12, eu acertei 11 e deixei uma em branco. Sem problema. Tá? Beleza? Por quê? Porque não é vergonha deixar em branco. Você tem que ter uma preparação. Mas, claro, que aquela questão que você deixa em branco, para e pensa, analisa ela, cara. Vai ter uma lógica. Olha só, galera. O que você entende sobre assinatura no mundo real? Por exemplo, eu coloquei até uma historinha aqui para a gente entender isso aqui bem. Existe uma pessoa aqui chamada de contadora. Beleza? Quem vai ser a nossa contadora hoje? A contadora vai ser uma pessoa aí chamada de Janaína. A Janaína vai ser a nossa contadora. Ela está na nossa sala aí. Beleza? Então, quem que é a Janaína? A nossa contadora, cara. Ela vai criar uma empresa para a gente. Pessoal, para criar uma empresa, obrigatoriamente necessita de um contrato social? Sim ou não? Vamos lá, gente. Participando. Dá um ok. Isso aí, Jana. Você é a nossa contadora. Pessoal do Periscope, tudo bem? Legal? Estou chegando aí a 6 mil seguidores do Periscope. Toda quarta-feira tem um lula madrugada, tá, pessoal? Vamos lá. Olha só. Então, galera, obrigatoriamente necessita de um contato social. Beleza? E o contato social está aqui na minha mesa. A Janaína trouxe o contato social. Eu vou ser o quê? Eu vou ser um representante disso aí. Eu estou com o contato social aqui. Beleza? Galera, se eu pegar esse contato social, eu posso ler e assinar? Sim ou não? Sim. Se eu ler e assinar esse contato social, eu estou ciente do que está escrito aqui. É ou não é verdade? Sim. Isso aqui não é assinatura digital. Isso aqui é assinatura do mundo real. Eu assinei. Beleza. Então, a Janaína trouxe. Eu assinei. Tudo bem? Legal. Aí eu entreguei o contato para quem? Para a Janaína. Legal? Olha o que a Janaína faz, pessoal. A nossa contadora pega esse contato social agora e vai na onde? Lá na junta comercial. Faltou eu colocar a junta comercial aqui, né, cara? Deixa eu ver se eu acho a junta comercial aqui para a gente conseguir entender isso também. Massa. Então, faltou a junta comercial. Vamos achar a junta comercial. A junta comercial está aqui. Então, olha o que a Janaína fez. Ela pegou e foi agora na junta comercial. Ela pegou o contrato, galera, e foi agora na junta comercial. O que eu fiz? Eu assinei o contrato. Eu assinei. Eu sou o sócio. A Janaína, com o contrato assinado, vai lá na junta comercial. Quando a Janaína chegar na junta comercial, pessoal, o atendente da junta comercial vai aceitar esse contrato? Vai ou não vai? Responde, por favor. O atendente da junta comercial, o Catiane, né? Neuza, vai aceitar esse contrato, Davi? Vai assentar? Não. Ele não vai aceitar esse contrato. Sabe por quê? Eu assinei o papel agora, o meu contrato, entreguei para a Janaína, ela foi agora na junta comercial. Beleza? Não vai aceitar esse contrato. Por que a junta comercial não vai aceitar esse contrato? Vamos lá, gente. Responde. Participa. Isso, Bill Gates. Porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que reconhecer firma. Beleza? Obrigatoriamente. Então, na verdade, a Janaína tem que procurar um órgão público chamado de cartório. Não é isso? Isso. Olha só. A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Então, ela tem que procurar um órgão público chamado de cartório. Massa. É isso. Maneiro. A Janaína chega lá no cartório agora. A Janaína é nosso contador e fala, olá, cartório, tudo bem? Eu quero reconhecer firma dessa pessoa. A pessoa tem firma aqui. E no Brasil, pessoal, como é que faz para reconhecer firma? Como é que faz para provar que a assinatura é minha? Como é que faz? É assim, né? Por comparação. É ridículo isso, tá? Qualquer bocó hoje pode burlar uma assinatura? Pode. Beleza? Mas, enfim. Chegou no cartório, né? Comparou, né? E reconheceu firma. Agora sim. Tá? Agora sim. É. Tem um cartãozinho, né, Rezinha? Você vê a assinatura do cartãozinho, mas tudo bem. Agora no cartório, galera, ele reconheceu firma. Agora a Janaína tem um contrato válido legalmente. Beleza? A Janaína tem um contrato válido legalmente, irmão. Agora tá massa. Beleza? Então tá tudo bem. Legal? Só que acontece o seguinte, pessoal. Já tá na hora do almoço. E a Janaína vai pra onde? Pra casa. Ela não vai pro cartório agora. Ela vai chegar em casa e ela vai almoçar. Beleza? A Janaína é nossa contadora. Vai almoçar. Né? Só que ela chega lá na casa dela e vai almoçar. E deixa o contrato em cima da mesa. Ela deixa o contrato em cima da mesa. Tudo bem? Legal? Só que a Janaína tem uma irmã, cara. Essa irmã aqui. E essa irmã, ela faz o quê? Ela pega esse contrato, né? Vamos chamar a irmã dela de Ana Luíza, que falou, vixe aí. Olha a irmã. Ana Luíza. Tudo bem, Ana? Você é a irmã, tá? A Ana Luíza muito enxerida, né? Vai lá. Beleza? E lê o contrato. E lê o contrato. Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês. O fato da Ana Luíza ler todo o contrato e deixar no lugar, causou algum prejuízo legal pro contrato? Sim ou não? E aí, Ana Luíza? E aí, Catiane? A Ana Luíza só lê o contrato e causou algum prejuízo? Nenhum. A Ana Luíza não causou nenhum prejuízo pro contrato. Ela só lê o contrato, sem problema. E deixou no mesmo lugar. Legal? Agora, pessoal, só que tem um problema, ela deixou em cima da mesa também. Só que chega o irmão da Genaína. E esse irmão da Genaína é o capeta mesmo, tá? A gente vai chamar o irmão da Genaína aqui de Bill Gates. Olha só, esse é o Bill Gates, tá? Legal? Pessoal, nesse caso, o irmão da Genaína, ele vai ler o contrato, só que ele vai pegar um copo de café com leite e jogar em cima do contrato. E despejar, assim, em cima do contrato. E aí, galera? Se ele despejou em cima do contrato, ele causou algum prejuízo? Sim ou não? Sim. Agora, o contrato, ele deixa de ter validade legal. Tudo bem? Fechou? Então, o que perdeu o contrato? Perdeu a integridade. Ele foi alterado, ele foi modificado, ele foi apagado. Então, o contrato deixa de ter validade legal. A Genaína ainda pode chegar na junta comercial e falar, olha só, tô com o contrato aqui assinado. Mas aconteceu um probleminha, você pode aceitar? Claro que não, cara. Beleza? Perdeu a integridade. Então, isso aqui é o mundo real. Beleza? E o mundo virtual, pessoal, é a mesma coisa. O mundo virtual é a mesma coisa. É a mesma coisa sem tirar nem impor. Beleza? Tudo bem? Então, vamos entender agora tudo sobre a assinatura digital? Beleza? Só que para entender sobre a assinatura digital, você tem que lembrar tudo isso aqui que eu falei. Deixa eu perguntar para vocês. Ana Luíza leu o contrato? Ela pode ler o contrato? Causou algum prejuízo? Não. Então, concordo. O fato de eu assinar o contrato não transforma esse contrato em sigiloso? Qualquer pessoa pode ler o contrato, quem pegar pode ver ler. A minha assinatura não deixou o contrato sigiloso. Legal? Mas a minha assinatura deixou o contrato o quê? Verdadeiro, autêntico. Ele é autêntico. Legal? E ele não pode perder a integridade. Ele não pode. Porque se ele perder a integridade, ele perde a validade legal. Fechou isso? Beleza? Então, vamos adaptar isso agora para a nossa tão querida assinatura digital. E para atender a assinatura digital, eu vou colocar algumas imagens aqui para você, para a gente entender isso aqui muito bem. Tudo bem, pessoal? Legal demais? Supimpa? Viu como que é massa, cara, a gente participar do nosso aulão da madrugada? Isso é muito legal, tá? Aulão da madrugada, depois eu vou falar para vocês dos bônus, tá? Para quem assistiu aulão da madrugada, vai ter alguns bônus. Vai ter acesso a um grupo exclusivo, tá? Beleza? Vai ter acesso também aos materiais que eu vou disponibilizar hoje para vocês. E alguns, eu também vou mandar no e-mail de vocês, né? Várias questões, 2016 de prova de concurso, para você começar a pegar prática, tá? Então, hoje, quem vai ficar até o final aí, vai ter alguns bônus bem legais para o seu estudo, coisa bem direcionada para as provas. Tá? Tá tudo bem, gente? Olha só que maneiro isso aqui. Olha só. Então, imagine que eu tenho aqui, na verdade, o computador 1, tudo bem? E eu também tenho o computador 2. Legal? E olha que massa. Eu posso mandar uma informação de um computador para outro hoje? Claro que eu posso, né? Beleza? Só que, galera, olha só. Para mandar uma informação de um computador para outro, sabia, pessoal, sabia que a gente pode assinar digitalmente? Então, hoje, vamos entender a teoria disso. Uma assinatura digital, beleza? Uma assinatura digital... Ah, Mari, não tem como. Deixa eu até ver se dá para... Não tem como porque... Deixa eu só ver aqui, não vai ter como mesmo, Mari. Mas depois você pode assistir essa aula, vai ficar disponível para vocês na mesma plataforma, tá? Beleza? Mas olha só, dá uma olhadinha aqui, pessoal. No caso... Ei, ei, está escutando aí? Maneiro. Vamos lá. No caso de assinatura digital, para que serve uma assinatura digital? Para você provar que é realmente você. A assinatura digital serve para você vincular a sua identidade à mensagem. Não é isso? Por exemplo, hoje um advogado, obrigatoriamente, pessoal, necessita de uma assinatura digital para acessar, por exemplo, os processos digitalizados do fórum, sim ou não? Sim ou não, gente? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, tá? Um advogado precisa de uma assinatura digital, legal? Então ele precisa procurar uma autoridade de certificação para certificá-lo e ter uma assinatura digital, legal? Então olha só, e essa assinatura digital, ela serve para vincular o quê? A identidade à mensagem, tá? Essa é a função da assinatura digital, vincular a identidade à mensagem, legal? Então quando você assina digitalmente um arquivo, você prova que realmente você que está enviando. E depois você não pode negar isso. Então olha só, computador A, estão todos enxergando aqui o computador A? Tudo bem? Está todo mundo enxergando aqui, galera, o computador A, por favor? Legal? E todo mundo também está enxergando o computador B? Está tudo bem isso? Maneiro. Então olha só, se eu tenho o computador A e eu tenho o computador B, o B não? Esse é o B. Então tá, deixa eu só abrir uma outra tela aqui então para a gente, só um pouquinho. Computador A e computador B. Enxergando agora, esse é o A e esse é o B. Então deixa eu pegar um outro computador aqui para a gente enxergar, só um segundo. Deixa eu colocar mais uma imagem de um computador aqui, fica mais massa. Beleza, o pessoal do periscópio só está escutando, mas vai pegar legal, fica tranquilo, tá? Depois na hora de fazer o exercício aqui a gente vai ver isso B. Olha só, agora nós temos o computador A e o B. Está enxergando? Gigante. Ô louco! Tá? Dois computadores, pessoal. E no meio eu tenho quem? No meio eu tenho internet, cara. Beleza? Então olha só, no meio eu tenho internet. Olha só, pessoal. Eu quero enviar um arquivo do A para o B, tá? Eu quero enviar uma informação do A para o B. É possível? É possível, tá? E quando você envia uma informação do A para o B, eu tenho quem? Eu tenho a internet, tá? Beleza? Só que veja bem, pessoal. Eu quero provar que realmente eu que estou enviando. Por exemplo, eu vou fazer um desconto para vocês no meu curso. Eu envio um e-mail para todo mundo. Desconto. Eu envio com a minha assinatura digital, tá? Um e-mail, um desconto, será de 50% no curso completo e no curso de exercício, tá? Legal? E eu envio com a assinatura digital. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu enviar esse e-mail para vocês com esse desconto com a minha assinatura digital, daqui a um mês, por exemplo, eu posso falar assim, opa, não foi eu que enviei isso, não. Eu posso fazer isso? Posso ou não? Não. Porque a partir do momento que você assina digitalmente, tem uma prova legal, né? Inegável, que foi eu que enviei. Beleza? Só que olha só, pessoal. Deixa eu perguntar para vocês, né? Quando a gente cria uma assinatura digital, é criado para você duas chaves. Uma chave é chamada de chave privada. O que é uma coisa privada, pessoal? Privada, sua particular. E outra coisa é chamada de chave o quê? Chave pública. Tudo bem? Legal? Chave privada e chave pública. O que você entende sobre uma coisa pública, por favor? Na aula passada, nós aprendemos sobre criptografia na aula madrugada. O que é uma coisa pública? Pública, qualquer pessoa pode ver. Beleza? Então, existe a chave privada e existe a chave pública, bicho. Vamos lá. Olha só. Quando você vai criar uma... Você tem um arquivo no computador A. Você quer assinar digitalmente e enviar para o computador B. Você pode assinar digitalmente com a sua assinatura digital. Mas, para você ter uma assinatura digital, você precisa pagar por isso? Sim. Tem prazo de validade? Tem. Normalmente são três anos. Tudo bem? Então, olha que massa, pessoal. Beleza? Eu tenho um arquivo e eu quero enviar para o computador B. Lembrando que a assinatura no mundo real é uma coisa minha, é uma coisa particular. E no mundo virtual, pessoal? Para eu assinar uma assinatura, criar uma assinatura digital e para eu assinar um arquivo, quem que é a chave que assina? É a chave pública ou a chave privada? Responde, por favor. Quem assina isso? É a chave pública ou privada? Privada, tá? A chave privada assina o arquivo, porque a chave privada é uma coisa minha. A assinatura é uma coisa minha. É uma coisa particular, é uma coisa confidencial. Eu assino o arquivo, tá? Beleza? E envio para o computador de destino. Beleza? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. No meio do caminho, um hacker pode interceptar essa mensagem? Pode ou não pode? Pode. Deixa eu perguntar para vocês. Se o hacker interceptou essa mensagem, tudo bem? Legal, no meio do caminho. A mensagem tem a assinatura digital, não tem? Vai respondendo para vocês, pessoal. O que a mensagem tem? O que tem na mensagem? A assinatura digital. E o hacker interceptou essa mensagem no meio do caminho. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. O hacker consegue ler essa informação? Esse hacker aqui, eu vou chamar de Ana Luíza, tá? Esse hacker eu vou chamar de Ana Luíza. Quem interceptou foi a Ana Luíza, é um hacker. Beleza? Ele consegue ler essa informação? Sim. Tanto o hacker como o cracker, tá? Aí, Tiagão, não faz diferença entre eles não, tá bom? Beleza? Então, tanto o hacker como o cracker, pessoal, eles podem ler essa mensagem. Sabe por quê? Lembra do mundo real? A assinatura digital. A assinatura no mundo real é sigilosa? Ana Luíza conseguiu ler o contrato social, sim ou não? A assinatura digital é sigilosa, sim ou não? Beleza? É ou não é, pessoal? Não. A assinatura digital não é sigilosa. Uma das questões que mais caem em prova de concurso. A assinatura digital, ela não é confidencial. Ela não é sigilosa. Se um cracker pegar a mensagem no meio do caminho, a Ana Luíza, por exemplo, ela consegue ler a mensagem? Consegue, beleza? Ela consegue ler essa mensagem sem problemas, tá? Então, se ela ler essa mensagem sem problemas, quer dizer que a mensagem não é sigilosa. A mensagem não é confidencial. Nunca foi confidencial. Tudo bem? Beleza? Vamos chegar lá, Davi. Legal. Ela nunca é confidencial. Beleza? Então, não é para isso que a assinatura digital serve. Por exemplo, se a Ana Luíza pegar a mensagem no meio do caminho, um hacker, por exemplo, interceptar e ler a mensagem, não vai causar prejuízo nenhum, cara. Beleza? Então, ela não é confidencial. Fechou? Ela não é criptografia. Ela não é sigilosa. Tá certo, pessoal, que a assinatura digital teve base em criptografia assimétrica, tá? Mas ela não é codificação. Não é sigilo. Agora, vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Aí, a mensagem continua. Mais um pouquinho para frente, um outro hacker intercepta essa mensagem. E esse outro hacker aqui é chamado de Bill Gates. Esse cara aqui, ele não vai simplesmente ler a mensagem, não. Ele vai alterar. Se o Bill Gates alterou a mensagem no meio do caminho, pessoal, se ele alterou a mensagem no meio do caminho, a mensagem é automática, ou a assinatura digital deixa de ter validade legal. Se alguém alterou, automaticamente essa validade perde. Se alguém alterou, essa assinatura digital deixa de ter validade legal. Ela é destruída. Legal? Porque, deixa eu perguntar para vocês. A Ana Luísa conseguiu ler, causou prejuízo? Conseguiu ler, não causou prejuízo. Só que o Bill Gates causou prejuízo, ele alterou. Então, eu posso afirmar que a assinatura digital não garante a confidencialidade. Não. Mas ela garante a integridade, que é a garantia que a informação não foi o quê? Alterada. Tudo bem? Beleza? A assinatura digital também garante a autenticidade, garantia que as informações sejam verdadeiras, autênticas. Legal? Então, me ajuda aqui, pessoal. Qual que é a chave que assina o arquivo? Chave privada ou público? Responde. Isso, Davi, não pode alterar, tá? Alterou, já era. Qual que é a chave que assina? Chave privada. E qual que é a chave que prova que a assinatura é válida? Quem que é a chave que prova? É um órgão público. E quem que é esse órgão público? É a chave pública, tá? Então, resumo. Na criptografia, na assinatura digital, a chave privada assina e a pública faz o quê? Prova. Tudo bem? Legal. Tiago, conceito de hacker e cracker. Cuidado com o mundo real e cuidado com as provas de concurso. Pessoal, hacker invade nível de conhecimento, não causa prejuízo e nem vai se beneficiar financeiramente com isso. Tá bom, Tiago? Beleza? Esse é concurso público, tá? Faço mil provas por semana aí. Cracker invade, causa prejuízo, tá? Vai se beneficiar financeiramente com isso. Beleza? Hoje as provas dificilmente perguntam a diferença. Sabe por quê? Porque a mídia estragou esse conceito, Tiago. Você escuta no jornal, Tiago, o cracker e tal? E aí, Tiagão, você escuta isso? O cracker. O cracker invadiu o computador da Carolina Dicma. Você escuta isso? Né? Beleza? Escuta ou não, Tiago? Não. Beleza? Você não escuta o cracker. Você escuta o hacker. Então, a mídia, de uma certa forma, estragou esse conceito. Tá bom? Então, hacker e cracker para as provas pode ter o mesmo significado. Mas, quando a prova pergunta a diferença entre eles, você sabe. Tá? Beleza? Então, cuidado com as provas de concurso. Tudo bem? Fechou, Tiagão? Beleza? Maneiro para as provas de concurso. Olha só. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Existe a chamada chave pública e a chamada chave privada. A chave privada assina e a chave pública faz o quê? Prova. Tudo bem? Agora, veja bem. Responde. Né? Galera, se eu assinar um arquivo com a minha chave privada, mandar para o computador de destino, a chave pública prova. Quando a chave pública provar, eu consigo ter uma prova que realmente quem mandou? Mas, pessoal, depois eu que enviei essa mensagem com a assinatura digital, posso negar a autoria dessa informação? Posso ou não posso? Não, né? Não posso negar. Porque automaticamente acontece uma coisa aí que o Bill Gates colocou, chamado de não repúdio. O que é o não repúdio? O autor da mensagem não pode negar a autoria dessa informação. Beleza? O autor da mensagem não pode negar a autoria dessa informação. Legal? Então, legalmente falando, acontece o não repúdio. Por exemplo, o fiscal de rendas notifica uma empresa via internet com a sua assinatura digital. O contribuinte pega essa mensagem. Depois o fiscal de rendas pode negar que foi ele quem enviou? Claro que não. Existe uma coisa chamada de não repúdio. Fechou? Tudo bem? Legal? Podemos revisar isso, pessoal? Vamos revisar isso bem legal para as provas de concurso? Vamos lá. Para que serve a assinatura digital? Vamos lá. Vai respondendo. Para vincular a identidade à mensagem. Tá? Beleza? Pessoal, uma assinatura digital tem chave pública e privada? Sim ou não? Sim. Tá? Beleza? Quem assina o arquivo é a chave privada. E quem prova que a assinatura levada é a chave pública? Beleza? Deixa eu perguntar para vocês. A assinatura digital, ela é confidencial? Ela é sigilosa? Certo ou errado? Errado. Ela não é sigilosa. Beleza? Não. A assinatura digital tem integridade? Tem. Porque se alguém alterar a mensagem no meio do caminho, ela automaticamente o quê? Perdida. Beleza? Legal. Não, Davi. Clonar não, tá? Não é igual um cartão de crédito. Beleza? Porque aí tem uma coisa de autoridade e certificação no meio, tá? Vamos lá. A assinatura digital prova a autenticidade? De garantir que as informações sejam verdadeiras? Sim. Tá? Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. A assinatura digital tem um não repúdio? O que é não repúdio? O autor da mensagem pode negar a autoria dessa informação? Não. Tá? Agora, veja bem. A assinatura digital, pessoal, ela tem base na criptografia assimétrica. Se ela tem base na criptografia assimétrica, beleza? Não, Magno. A assinatura digital não garante a confidencialidade. Ela não é sigilosa, tá? Olha só. Dá uma olhada aqui. A assinatura digital, pessoal, ela tem uma garantia, beleza? De integridade e autenticidade. Mas, veja bem, deixa eu perguntar para vocês. A assinatura digital, ela teve base em criptografia assimétrica. Se ela teve base em criptografia assimétrica, ela tem um algoritmo matemático. Alguém pode falar, por favor, o nome dado? A combinação matemática, beleza? A combinação. Para as provas de concurso, nenhuma, tá, Tiago? Beleza? Para as provas de concurso, nenhuma. Mas, na criptografia, na função em si, sim. Beleza? Só que isso aqui é uma coisa bem para concurso, tá? Mas, vamos lá. Na criptografia assimétrica. Agora, quem vai fazer concurso na área de TI, aí sim, tá, Tiagão? Beleza? Mas, para a gente aqui, não, tá? Olha só. Na criptografia assimétrica, que teve a estrutura. Conquere comigo, pessoal, que a assinatura digital tem um algoritmo matemático. E esse algoritmo matemático é chamado de hash. Já ouviu falar isso? Beleza? Então, o que é o hash? O hash é o nome dado ao algoritmo matemático, à assinatura digital. Então, o que é a assinatura digital, pessoal? É quando a matemática empresta recursos para quem? Para a informática. Beleza? É quando a matemática empresta recursos para a informática. Tudo bem? Fechou? Então, olha que massa isso aqui, pessoal. Algoritmo hash. É quando a matemática empresta recursos para a informática. Você não precisa saber isso a fundo. Beleza? Você não precisa ficar fazendo combinação matemática. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Você só precisa saber uma coisa importante. Na assinatura digital, existe um algoritmo matemático chamado de hash. Beleza? Legal? E esse hash é o algoritmo matemático utilizado na assinatura digital. Tudo bem? Com base nisso, a gente vai começar a fazer as nossas questões de concurso. Vamos lá? Animados? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para o pessoal também do Periscope as questões. Tá, galera? Vamos nessa. Está vendo bem aí? Dá para enxergar legal? O pessoal do Periscope está enxergando também? Vamos lá. Olha só. Acerca da assinatura digital, assinale a opção correta. Beleza? Olha só. Letra A. O uso da assinatura digital não garante que o arquivo tenha autenticidade no seu trâmite. Certo? Errala esse item. Certo? Errala esse item. Errado, tá? A assinatura digital garante a autenticidade? Garante. Que é garantir que as informações sejam o quê? Verdadeiras. Tudo bem? Beleza? Legal. Muita autenticidade. Falso a letra A. Olha só. Errado, tá? Letra B, galera. A assinatura digital é uma ferramenta que garante o acesso a determinados ambientes eletrônicos por meio de biometria e ainda com o uso do dedo polegar. horroroso, velho. Horroroso. Pode colocar aí. Horrível, tá? A assinatura digital não tem nada a ver com biometria. Mas a biometria é uma forma de garantir a autenticidade hoje? De provar que é realmente você? Tipo impressão digital, iris ocular? Tá? E por que nesse caso o dedo polegar, né, cara? Viajou a letra B, tá? Vamos lá. Letra C. A assinatura digital do remetente é utilizada para criptografar uma mensagem. Não, galera. A assinatura digital não é utilizada para criptografia, tá? Beleza? Tá certo que a assinatura digital tem base em criptografia simétrica, mas ela não é sigilo, tá? Beleza? Falso é a letra C. Legal. Letra D de dado. Vamos nessa. A chave privada do remetente de quem envia de uma mensagem eletrônica é utilizado para assinar a mensagem. Galera, isso tá certo ou tá errado? Verdadeiro, tá? A chave privada assina e a pública faz o quê? Prova. Verdadeira letra D de dado. Tudo bem? Legal. Olha a letra E. É, para verificar se a mensagem foi de fato enviada por determinado indivíduo, o destinatário deve utilizar a chave privada do remetente. Certo ou errado? Por que que tá errado? Porque quem verifica, pessoal, se a chave é verdadeira ou não, se a assinatura é verdadeira ou não, é a chave pública, né, Renatinha, tá? A chave privada assina e a chave pública faz o quê? Prova. Beleza? E deixa eu perguntar para vocês, com base na nossa aula anterior de criptografia, quem é, né, quem na verdade emite essas chaves? Quem emite isso? A aula passada de criptografia, pessoal, é uma autoridade de certificação, né, Patrícia? Nós vimos na aula passada, tá? Olha o exercício 2, pessoal. Ainda a respeito de certificação digital, tá? Assinale a opção correta. Olha a letra A aqui. A autoridade de certificadora é uma entidade responsável por emitir uma chave pública. Certo, Renatinha? Certo, tá? A autoridade de certificação é uma entidade responsável por emitir uma chave. Tudo bem? Beleza? Podemos continuar? Vamos fazer as questões aqui 2015, 2016, tá? Olha só que massa é isso. Quer que centralize mais a imagem aqui? Espera aí só um pouquinho. Melhorou aí, pessoal de casa? Beleza, vamos lá. Vamos voltar aqui então. Olha só, galera. Olha o exercício 3 aqui rapidão juntos, nessa pegada aqui, tá? A assinatura digital é um mecanismo capaz de garantir a autenticidade e a integridade de um arquivo transferido via internet. Vocês! Certo, Renatinha? Provinho do TCE. Verdadeiro, tá? A assinatura digital só não garante o quê? A confidencialidade. Por que não garante a confidencialidade? Porque ela não é o quê? Sigilosa. Esse material eu vou deixar disponível no site para vocês hoje, depois que acaba a aula, lá em materiais, tá? Beleza. Olha o exercício 4, pessoal. Legal. Então, quando um documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração, por exemplo, o documento com assinatura digital foi alterado pelo Bill Gates, lembra disso? Olha só. Quando o documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração, automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida a vocês. Certo, Renatinha? Certo, Renatinha? Verdadeiro, pessoal. Provinho de concurso, tá? Legal. Se ele assinar digitalmente, com certeza, né? E alguém alterar, com certeza, a assinatura digital torna-se inválida. Isso é muito legal de entender. Vamos lá. Exercício 5, juntos. Olha o 5. Assinatura digital permite atestar a autenticidade e a integridade de uma informação. Certo, Renatinha? Certo. Quando apenas o proprietário da informação conhece a chave privada. Tudo bem? Assim, a assinatura digital, a assinatura é feita por meio de uma chave privada, tá? Exercício 5. Esse item, tá certo ou tá errado? Pera aí, vamos ler com calma. Olha só. A assinatura digital permite atestar a autenticidade e a integridade de uma informação. Quando apenas o proprietário da informação conhece a chave privada. Tudo bem? Isso tá certo ou tá errado? Isso tá errado, tá, pessoal? Porque quando chega no computador de destino, o destino também não tem que saber a chave privada. Pra usar a pública, né? Pra provar que ela é válida. Sim ou não? Sim, tá? Então, a questão 5, ela tá o quê? Errada. É questão muito boa de prova. A chave privada é utilizada pra assinar. Mas ela tem que ir junto. Se ela não for junto, como que eu vou conseguir provar com a chave pública que ela é realmente válida, tá? Então, tá errado esse item. Vamos lá. Exercício 6. Se o usuário assina uma mensagem com sua própria chave pública. Pode parar, tá? A chave pública não assina. Quem assina e a chave é o quê? Privada. A chave pública faz o quê, galera? Ela prova, tá? Beleza? A chave privada assina e a chave pública prova. Né, Davi? Boa. Falso exercício 6. Exercício 7. Vamos lá, juntos, exercício 7, pessoal. Faz o seguinte, lê o exercício 7 aí, vocês, o periscope, e responde. Verdadeiro ou falso? Só o 7. Pessoal do periscope, vamos, gente, acorda lá. Vamos lá, vamos nessa. Acorda, acorda. O 7 está errado. Por quê? A assinatura digital não garante a integridade da informação. Sua função é garantir apenas a autenticidade da informação. Errado. A assinatura digital garante a integridade e a autenticidade. Garantir que as informações sejam verdadeiras e garantir que a informação não foi o quê? Alterada. Tudo bem? Beleza. Exercício 8. Vocês. Certo ou errado? Certo. Eita, está vindo o gabarito. O 8, gente. Vamos ler com calma. A verificação da assinatura é uma operação privada, pois só quem possui a chave privada do eminente pode verificar a autoria do documento. Está errado. Para verificar a autoria, quem verifica é a chave pública. Está errado esse item. Galera, promete para mim que nunca mais você vai errar a questão sobre a assinatura digital. Você não precisa criar isso. Você não precisa saber isso na prática. Você não precisa saber o nome técnico. Você precisa ver a aula de hoje. Acabou. Tudo bem? Vamos lá. Exercício 9 e 10. 9. Vocês. O 10 está certo, né? O 8, 9 está certo, né Patrícia? Olha só. A verificação da integridade de um arquivo transmitido entre dois computadores pode ser realizada por meio da geração do hash, que é o algoritmo matemático de um computador de origem, e a conferência desse hash no computador de um computador de destino. Verdadeiro. O algoritmo hash é o algoritmo matemático que faz isso. Verdadeiro esse item. E o 10? Deixa eu perguntar para vocês. O 10 complica um pouquinho, tá? Mas se eu assinar uma mensagem, depois eu posso negar a autoria dessa informação? Posso ou não posso? Não. Então a assinatura digital, o algoritmo hash, ele é irreversível. Olha que legal. As funções hash são utilizadas para autenticar mensagens, não possuem chave de encriptação. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a assinatura digital não é criptografia? Não é. Se ela não é criptografia, ela não possui chave de encriptação. Beleza? E são irreversíveis. Certo, errada esse item? Certo. Porque você não pode negar a autoria dessa informação. Tudo bem? Beleza? Então nunca mais na vida você vai errar questão sobre assinatura digital. Revisem a nossa aulinha de hoje. Foi muito prazerosa a nossa aula de hoje, tá pessoal? Foi muito legal mesmo. Legal? Então vamos lá. Vamos para os nossos zecados de final de aula, tá? Olha os bônus aqui, pessoal. Para vocês que entraram nessa aula de hoje, você vai receber um arquivo com 80 questões. Beleza? Essas 80 questões são referentes às provas de concurso atuais. Beleza? 80 já com gabarito oficial definitivo. Beleza? Outra coisinha importante. Olha só. Para vocês que também... Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Para vocês que também estão nessa aula de hoje, você vai entrar daqui a uns minutinhos ou amanhã, tá? Para quem está morrendo de sono. Beleza? No site. Dá uma olhadinha aqui. www.professordeodatoneto.com.br Nesse site, galera, eu vou ter aqui, por exemplo, em materiais. Você vai acessar aqui, materiais. E aqui, materiais, eu vou colocar o da nossa, o aulão de hoje, tá? Esse arquivo com as questões, do aulão de hoje. Beleza? Legal? Para vocês também, que são da nossa aulinha, né? Eu vou pedir para vocês. Você vai entrar num... Eu vou deixar para vocês... Eu fiz um grupo aqui, galera, que chama Simulados Informática, tá? Esse grupo no Facebook é só para vocês. É só para o meu pessoal, tá? E esse grupo para o meu pessoal, ele tem aqui, por exemplo, concursos... Cadê Simulados? Você vai entrar... Eu vou deixar o link aí já. Vou colocar o link para vocês. Que significa aqui, Simulados Informática, tá? Beleza? E nesse grupo, Simulado Informática, tá? Eu vou deixar disponível para vocês, né? Para vocês entrarem e participarem do grupo, cara. Nesse grupo aí que eu acabei de colocar aí para vocês, um link, olha só. Esse grupo Simulado Informática, eu vou colocar todo dia uma dica, um vídeo, tá? O Instagram, pessoal, o que eu fiz no Instagram? Deu Dato Neto, já me adiciona agora. No Instagram, eu já coloquei diversas dicas durante o dia. Então, todo dia tem dica de informática, todo dia. Beleza? E também tem o meu WhatsApp para as dúvidas, tá? Beleza? Manda aí um WhatsApp que eu vou colocar vocês no grupo do Aulão da Madrugada, tá? Então, o WhatsApp é o 067, beleza? 99217, opa, 992176565, legal? Então, a partir desse momento, a gente já vai conversando, beleza? Nas redes sociais. Sabe qual que é a vantagem disso? Você respira a informática, tá? Respira a informática. Isso é muito legal. Fechou? Beleza? E aqui, galera, no site também, eu estou com os nossos produtos, tá? Eu estou aí para vocês com o curso completo de informática, que é um curso muito legal, tá? Beleza? Eu também estou com o turma de exercícios, que são mais de 350 questões comentadas por mim. Eu falo, coloco a questão e comento a questão. Essa turma de exercícios está muito top, muito bem frequentada. Curso completo, curso para carreiras policiais, curso para tribunais. E para quem é de Campo Grande, para quem é de Campo Grande, eu vou estar aí, né, nas próximas semanas, no aulão de bar, lá no Café Mostério, tá? Espero vocês também. Beleza? Muito obrigado pela participação. E aí, gostaram do nosso aulão na madrugada hoje? Foi proveitoso? Sim ou não? Sim, pessoal, o nosso aulão na madrugada foi muito massa, tá? Pessoal do Periscope, muito obrigado, né? Então, o nosso aulão, pessoal, é justamente isso. Na próxima semana, eu trago as mais novidades para vocês de concurso específico, tá? De cargos e a melhor forma de se preparar. Eu vou criar um plano de estudos para vocês que estão começando e para vocês que estão mais avançados, tá? E deixar disponível no site. Beleza? Legal? Então, para quem já quer adquirir o curso completo, já adquire. Está muito legal esse curso completo e está com desconto especial aí, tá? Dá uma olhadinha que está com desconto especial até dia 30, até hoje, tá? Tem um desconto especial, tanto para a turma de exercício, como para a turma do curso completo. Área de tribunais, tá, pessoal? Beleza? A vantagem do curso, que você revisa, né? Tem três meses para assistir. E se você não assistir, você pode não assistir em três meses, você me avisa que eu prorrogo mais um tempo para vocês. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o WhatsApp. Me adicione agora no Instagram. E, galera, compre o curso com desconto, tá? Beleza? Receita Federal do Brasil, informática, não, Rezinha. Na Receita Federal já tirado, informática, tá? Beleza? Estamos juntos nessa parada aí, pessoal. Belezinha? Dá ok? Muito obrigado pela participação de sempre. Uma ótima noite. Fiquem com Deus, tá? Beleza? Igual eu falei para vocês, procure profissionais... Opa, travou aqui. Obrigada. Estamos voltando aqui. Beleza? Voltamos então, galera. Então, conforme eu falei para vocês, procure profissionais que realmente façam a diferença, tá? Entra no grupo lá, beleza? E também, por favor, já compre o curso completo, ou o curso de exercícios, ou de tribunais, ou carreiras policiais, tá? Beleza? Está com desconto especial hoje, até o dia 30, tá? Não é para os nossos alunos, alunos na madrugada. Beleza? Muito obrigado pela participação de sempre, pessoal. Fui. Obrigado. Valeu. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Magno, o grupo é Simulada Informática. Deixa eu colocar de novo o link aqui para você. Olha só. Simulada Informática, tá? Vou colocar o link aqui para vocês, tá? É o grupo do Facebook. Todo dia tem novidades, tá? Beleza? E o nosso curso completo, galera, está top demais, tá? Tudo que você precisa saber informático, de forma bem objetiva, de forma bem estruturada, está no nosso curso com desconto especial, tá? Entra aí agora e já vê o desconto. Professor da datoneto.com.br. Valeu. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou no Periscope também. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.